Olá, trabalhadora! Olá, trabalhador! Tá no ar mais uma edição do Metal TV Notícias. Giro pela base, começando com São José dos Pinhais. Na Cosma, os trabalhadores em assembleia liderada pelo sindicato exigiram a manutenção dos eleitos da CIPA no primeiro resultado. E também o cumprimento por parte da empresa da cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho, que exige que todo trabalhador que realiza a atividade FIM seja contratado diretamente pela empresa e não terceirizado. Continuando aqui, na quinta-feira, na empresa Ubner, em Araucária, os trabalhadores sinalizaram em assembleia também liderada pelo sindicato na porta de fábrica que não querem mais comissão negociando a PLR e sim o sindicato negociando esse benefício. Também, outro encaminhamento nessa assembleia foi a abertura aí da negociação da database e também do Vale Mercado. E para fechar aqui na região da CIC, várias reuniões com as empresas Imis, Roche, Cabis, CR Bluecast, Maflo e Leogap, entre os assuntos PLR, database, representação sindical, entre outros itens. Então, mais informações detalhadas sobre esses assuntos, você confere lá no cimec.com.br. Precisando ir ao médico? Use seu SMC Card no Metal Saúde. Vem para o time! Sindicalize-se! Reconhecimento! Nesta quinta-feira, dia 17, o SMC recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Isso mesmo! Foi a carta, foi aí a homenagem que fala sobre votos de louvor e honra em reconhecimento aos 102 anos da entidade e também sobre a importância da categoria metalúrgica para a economia da região. Esse assunto foi abordado tanto na Live SMC desta sexta-feira e também uma reportagem aqui na Metal TV. Ambos você já encontra lá, tanto no Facebook quanto no YouTube do Sindicato. Então, confere lá! Quer passar um dia agradável na praia com piscina e sauna? Use seu SMC Card e tenha acesso ao Centro de Lazer de Matinhos. Vem para o time! Sindicalize-se! Atenção associada e associado metalúrgico. Já está no ar o SMC Card News. Isso mesmo! Com as principais... Novo... E atenção associada e associado metalúrgico. Já está no ar o SMC Card News. Com todas as informações sobre a rede convenhada. Isso mesmo! Você pode conferir o SMC Card News tanto no facebook.com.br cartão smc também no facebook.com.br metalúrgicos de Curitiba e também no youtube.com.br metal tv smc. Faltou para o supermercado? Use seu SMC Card, adiante créditos e faça sua compra. Vem para o time! Sindicalize-se! Está aí, você conferiu os principais assuntos da semana nos metalúrgicos da Grande Curitiba. E lembrando sempre para seguir o SMC nas redes sociais. No Youtube, inscreva-se no canal, dá um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações da Metal TV. Agora sim, para você, um ótimo final de semana e nos encontramos na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho www.medialey.com